Bom dia galera Por coincidência Encontramos agora Há pouco Claudinei Lá de Pernambuco Tá fazendo a 230 Transamazônica Até falou comigo Uns dias atrás Sobre isso E encontrei-la aqui por acaso em Carolina Hoje Vamos fazer uns passeios Aqui de moto Conhecer uns cachoeiros aqui por perto E amanhã a gente vai pra São Romão E E outra Eu esqueci o nome como sempre Beleza Espero que gostem Das imagens Quem tiver gostando Deixe o seu like Quem for inscrito no canal Se inscreva E Como diz nosso amigo Diego Se tiver aquele amigo Que gosta de conteúdo Desse jeito Compartilha com ele Beleza Até daqui a pouco Vamos lá Amém. O complexo de pedra caída está fechado, mas aí ensinaram a gente esse caminho aqui para ir para as cachoeiras do complexo. Fica dois quilômetros depois do complexo de pedra caída. Aí tem uma placa balneário encontro das águas. Aí lá você vai para as cachoeiras. Beleza? Quem tiver vindo já sabe. Estradinha muito bonita. Dentro da mata. Temperatura boa. E uma estrada nova, viu? Estive aqui no Balneário Encontro das Águas, mas passei para conhecer Cachoeira do Capelão. Só é a tarde. Que o carro para levar não está aqui. Aí a gente perguntou se podia ir de moto. A moça disse que é dois quilômetros, só de areia. E ele liberou a gente. Estamos indo lá. Beleza. Eita, o negócio está aqui aparecendo. Vamos ver. Essa areia foi assim e está sossegado. Estamos devagarzinho, sem pressa. A gente tem o dia todo. Ainda é cedo. E aí a linha. E aí é bármão. A gente tem que ir rei. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Música Vagazinha, sem pressa Em pé para manter mais o equilíbrio E pronto, vamos embora Aí, tranquilo Sem loucura O trilhozinho do carro Primeira Não sei como é que está o Aloysio Aí atrás Espero que ele tenha vindo atrás de mim E aí galera Foi dois quilômetros de areia Quem quiser vir de moto, pode vir Dá para vir de chegada Desde que tenha disposição, pneu e um pouquinho de habilidade O trecho é curto A areia é bem fofa Mas se você ficar na trilhazinha do carro Dá para andar tranquilo O problema, eu acho, Fabiano É que se vier mais de uma moto Mais de duas motos, na verdade A da frente vai deixar um rastro Que quando de trás for passar Vai dar mais trabalho Como a gente está só em dois Cada um ficou do lado da trilha No rastro do carro Aí foi sossegado Vim Eu burrei E não tirei os baús E meus baús ficaram batendo nos tocos Mas sim Nada que impedisse o deslocamento Só dificultou um pouquinho Porque eu tentava desviar E pegava o camaleão no meio Mas Dá para vir Dá para vir É uma areiazinha curta E o trechinho de mata aqui É bem bacana Eu acho que a gente está pertinho de um araponga Eu não entendo muito de passarinho De ave Mas eu acho que isso é um araponga Parece Parece uma martelada de um ferreiro Se alguém souber que o passarinho é Deixa aí nos comentários Para a gente aprender mais um pouquinho Então A gente está vindo aqui Na cachoeira Como é o nome, Fabiano? Campoário, né? Não Capelão Cachoeira do Capelão E assim Fabiano já deve ter dito Mas isso aqui é uma entrada alternativa A cachoeira Para não entrar lá pelo santuário da pedra caída Pelo complexo da pedra caída Que é um absurdo de caro Aqui a cobrança é 25 reais Você para ali num pontinho de apoio E o rapaz vem trazer você de caminhonete Mas como ele não estava Só ia chegar a tarde E Nós somos Fodas Pedimos para vir de moto A moça deixou E a gente veio Mas via de regra É uma caminhonetezinha Que vem trazer aqui Não sei como é a caminhonete Porque a gente não viu Mas Está valendo Lá pelo santuário da pedra caída Pelo que eu pesquisei A gente não chegou a ir lá Porque está fechado Mas pelo que eu pesquisei É 60 reais esse passeio Por lá Enquanto aqui é 25 Então Está valendo Só a entrada Só a entrada Só a visitação da cachoeira Então Lá na pedra caída Já bem claro Que paga Para entrar Paga 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 para tomar banho Piscina Paga para andar Paga para respirar E cada cachoeira Que você quer visitar E cada cachoeira Que você quer visitar Você paga uma taxa Entre 40 e 60 reais Por dentro aí da água Olha a bota Aí A minha é semi Espera aí Tem que andar devagar Se não entrar Agora Agora é hora testar Eita porra a minha está entrando água Entrou um pouquinho Toma Segura aí A trilha Segue pelo rio E Vamos molhando os pés E testando a bota Ultra mega cara Do Fabiano Ferro A minha Apesar de ser impermeável E também ser impermeável Ela tem um limite Muito mais baixo Por causa do cabedal Que é bem mais baixo Então eu preferi tirar E que foi um alívio Porque essa aguinha Está refrescante A minha não tem cadastro Para amarrar Então Cuidado os pés Eita porra Eita porra Que negócio é massa E aí galera Finalmente chegamos aqui Na cachoeira do Capelão A trilhazinha é light A caminhadinha Não dá nem 500 metros É muito É muito tranquilo Uma parte é dentro da água Molhando os pés Refrescando Show de bola E a cachoeira é top Deve ter um que? Uns 20 25 metros É Fiquei estourando Eu sou ruim De medir De medir A altura e distância Mas A cachoeira é bem bacana A cor do poço É um degradê De transparente Para azul É show de bola Galera Muito massa mesmo Então Se você está afim De vir Pode vir sossegado Que a caminhada É tranquila E se você quiser Vim de moto O único problema Vai ser o arealzinho Lá Mas são só 2 quilômetros Já para vencer sossegado Com a disposição correta E o bom de tudo Que a gente está sozinho aqui E vamos aproveitar o que puder Sozinho galera E hoje é feriado na cidade E a gente deu sorte De pegar ninguém aqui Só nosso É tudo nosso Vamos lá Saímos da cachoeira do Capelão E Vamos para Cachoeira do Dudu Pagamos Para visitar A Capelão 25 reais Mulher Acobou 30 Mas Eu Conversei Ela Deixou por 25 Eu acho Se eu tivesse conversado Para deixar por 20 Ela tinha deixado Ah Fresco A Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 E aí